Música Deixando nossa homenagem dos traços desse braço Fazendo um som lindo nessas dez cordas de aço Música Cantando, tocando viola tive uma inspiração Cantos e alegros novos, orgulho desse Senhor Agora estão na cidade, animando esse povo Fazendo o solo dobrados com viola e violão Deixando nossa homenagem dos traços desse braço Fazendo um som lindo nessas dez cordas de aço Música Com os privilegiados pelo nosso dom divino Continuando essa mil horas, vou sempre me divertindo Pegorando o famoso e eterno fagodeiro Aqui estamos falando do saudoso chameiro Música Música